A editora Rema tem o prazer de apresentar o mais novo livro da coleção de Vida Sentimental Bem-Sucedida, do autor Adelino de Carvalho. Decisões no amor. Aprenda como conhecer melhor a personalidade da pessoa a quem seu coração se propõe a amar. O problema das pessoas é não saberem o que querem para si no presente e onde querem chegar no futuro. Não tem objetivo porque não conhecem o propósito traçado por Deus. Este livro fará você repensar sobre muitas atitudes ou trajetos que você tomou errados em sua vida. Você acredita que é importante amar ou escrever uma história de amor? Adquira o livro Decisões no amor de Adelino de Carvalho. Para maiores informações ligue para 31 3422 3740. 3422 3740.